Olha, Silvano, carro furtado em Ibiporã, é encontrado aqui em Londrina. Uma Paraty furtada domingo, lá em Ibipa, foi localizada aqui em Londrina pela PM, é gloriosa. O carro estava faltando várias peças, foi localizado em uma plantação de café próximo ao Parque Tauá, um local já conhecido da polícia onde criminosos levam carros para depenar. O proprietário foi acionado, veio recuperar o veículo na décima, né? Mas você já pensou, rapaz, o cara chega para recuperar o carrinho e vê daquela forma, né, Silvano? Tá desmontado. Mas dá uma tristeza, né? Tá desmontado.